Gente, está na hora de saber se hoje é o seu dia de sorte. Chegou a hora e a gente começa mostrando aqui no detalhe os suportes em cima dos Globos 6 e 7. Estão preparados para o sorteio do dia de sorte desta noite. O suporte em cima do Globo número 6 contém 31 bolas numeradas de 0 a 31 referentes aos dias do mês. Deste Globo sortearemos as 7 dezenas do dia de sorte. O suporte em cima do Globo número 7 contém 12 bolas numeradas de 0 a 12 referentes aos meses do ano. E deste Globo conheceremos a dezena referente ao mês da sorte que integra a modalidade dia de sorte. Dia de sorte é a modalidade em que você aposta os seus números da sorte. Todo mundo tem os seus, não é verdade? São sorteados 7 números e um mês da sorte para o concurso. Este é o concurso de número 434 do dia de sorte com o prêmio estimado em 350 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. É importante dizer que os auditores populares Bruna Newman e Armando dos Santos estão atentos. Vão conferir, validar cada procedimento deste sorteio do dia de sorte. Você tem muitas chances de ganhar, apostou? Fique de olho na sua aposta. Vamos começar, bolas posicionadas. Globo número 6, valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas numeradas de 0 a 31. Pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. Aí está o primeiro número, bola preta 07. Preta 07. Tem dia de sorte terça, tem dia de sorte quinta, tem dia de sorte sábado. Bola amarela número 12. Amarela 12. São três sorteios semanais do dia de sorte. Bola vermelha número 31. Vermelha 31. Lembrando, você pode fazer sua aposta para o concurso especial da dupla de Páscoa numa lotérica perto de você ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Bola marrom número 14. Marrom 14. Foram sorteados quatro números, faltam três. Bola branca número 30. Branca 30. O prêmio estimado hoje no dia de sorte é de 350 mil reais. Boa sorte para você. Bola marrom número 24. Marrom 24. Vamos chamar o sétimo e último número do sorteio do concurso. 434 do dia de sorte. Bola amarela número 22. Amarela 22. Vamos conferir as sete dezenas sorteadas. 07, 12, 31, 14, 30, 24 e 22. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada por nossos auditores. Lembrando, você tem mais uma chance de ganhar. Agora, vamos conhecer o mês da sorte. Bolas posicionadas. Qual será o mês da sorte, hein? Valendo. Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. O Globo parou. Vamos reiniciar o funcionamento do Globo. Você na expectativa. Qual será o mês da sorte, hein? Estamos na torcida. Boa sorte para você. Globo ligado. Embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Qual será o mês da sorte? Está chegando. Bola laranja, 0,9. Laranja, 0,9. E o mês correspondente é setembro. Setembro é o mês da sorte. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí? Hoje foi o seu dia de sorte. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br Acredite, aposte e boa sorte.